Alfa Brinca Você já reparou que nas histórias em quadrinhos há tipos de balões diferentes? Por que será que eles não são todos iguais? O que cada um deles representa? Este é o assunto desse nosso vídeo. Vamos lá? Balões com linhas contínuas representam uma fala comum. Balões com bordas pontiagudas representam o grito. Balões com linhas pontilhadas representam sussurro. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. de mais de um personagem ao mesmo tempo. Agora um desafio para você. Observe com atenção o balão e responda. Nesta imagem, o menino está gritando, falando ou pensando. Muito bem, o menino está falando. Balões com linhas contínuas representam fala. E nesta imagem, a menina está sussurrando, pensando ou gritando. Ela está sussurrando. Balões com linhas pontilhadas representam sussurro. E nesta imagem, o menino está pensando, sussurrando ou gritando. Gritando, muito bem. Balões com bordas pontiagudas representam grito. Aqui a menina está pensando, sussurrando ou gritando. Ela está pensando. Balões com linhas curvas podem representar pensamentos e sonhos. E nesta imagem, as moças estão falando uma de cada vez ou falando juntas? Elas estão falando juntas. Balões com várias pontas representam a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre os recursos utilizados nas histórias em quadrinhos. Inscreva-se no canal Alfa Brinca e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!